Seguinte! Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem Tudo de tudo, é Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Canta comigo aí! Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim Se quer saber, eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Mãozinha pra cima, eu quero ouvir Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Oh, paixão, menino Amor não vai faltar Amor não vai faltar Amor não vai faltar